Fala galera, aqui é o Gustavo e Felipe E hoje a gente está com mais um vídeo Sobre esses Legos aqui Só que são os Legos mais grandes E a regra é assim, esse bloco eu colei alguns grudes Aí eu separei cada cor que tem nesse negócio aqui É o Lego duplo, né? Que é o Lego maior Aí esse aqui eu separei algumas cores que não estão aqui Porque tipo, olha onde elas iam ficar, né? Então, aí eu vou jogar o dado A cor que caiu eu vou pegar e montar algum negócio com ela Aí depois o próximo vai jogar, escolher Cai a cor, pega a cor, monta o negócio Aí vai de novo Mostra os adesivos que estão na peça Para as pessoas entenderem Tem a cor amarela, azul, verde e rosa Aí está aqui, rosa com vermelho Azul, só assim Aqui o verde está com mais amigos Verde, marrom e roxo E o rosa, o amarelo tem um monte Amarelo e laranja Então vai Os dois vocês vão fazer ao mesmo tempo? Ir montando? Não, eu vou jogar Aí já vou pegar as cores e começar Aí depois eu dou para ele e ele joga Ah, ok Verde, eu vou usar a cor verde Toma Eu já sei o que eu vou construir, galerinha Posso Pode, vai Cara Eu vou construir uma árvore Nel Nel, vai de novo Nel Ixi Bicho, cara Nel Meu Deus Você não tem sorte Nel Nossa, cara Não, joga certo, né, Fê? É, rosa Rosa Aqui as cores Vai Pega aí Senta aí agora Gente, se vocês estiverem gostando da minha árvore Coloca aqui nos comentários Vocês estão gostando? Tá legal, Gugu E você, Fê? O que você vai montar? Não sei Faz um coração, cara Não É, mas Ô, cara Tem que montar algum negócio que existe, né? Não ficar montando qualquer coisa Ô, gravador Você está gostando da minha árvore? Eu estou Tô Você sabe Gravador? É, pode Nossa Tá bom, eu estou te zoando Meu Deus Socorre Socorre Calma, eu já volto Ih, cadê ele? Voltei Meu Deus Tem Vem um tsunami acabar com a minha festa Aqui E aí, tá conseguindo, Fê? Tô Tô fazendo coração Nossa, isso aí parece mesmo uma árvore Não é uma árvore A árvore dos amores Não sei Tá imitando um velhinho, é isso? Nossa, cara Que coisa é essa, cara? É, eu fiz o coração do perro Quem está acabando? Eu 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 Nossa, o coração é esse, Fê? Que que é isso? Meu, minha árvore está estreita É a árvore em forma de dinossauro Roar Só falta mais uma perna aí Vira um T-Rex É, a perna é marrom aí Tá pronto Só tem que botar a parte de baixo Ó, o cabinho vai segurar tudo Esse cabinho de nada vai segurar tudo Isso E o roxo vai ser o cara O cara que fez isso Um cara bem malando Sabe? Daqueles lá Todo Pronto, terminei Meu Pão, 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 pão Seu coração, isso aí está parecendo um... Tudo menos um coração É o menino atirando, louco Nossa, mas isso não aparece nem Aqui é arma, cabecinha, pescoço Uma tesoura, pronto Pescoço E um corpinho Vai, agora vamos deixar aqui, ó Os que a gente construiu já Agora que é azul Vocês gostaram do meu? Agora vamos, deixa Vai, você joga primeiro o dado Nada Nada Meu, vai logo Azul Azul isso E o Gu já fica com outra cor, vai Meu, tem que jogar Não, só tem essa cor, só Caraca, eu vou montar um avião gigante, gente Vocês vão gostar tanto Vamos deixar assim, ó Ai, ai, ai Me ensina, me ensina nos comentários Ó, gente Se vocês quiserem Já comenta aqui embaixo Aí eu faço um vídeo assim Ensinando como fazer um avião gigante Se vocês quiserem, né É só deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Eu mando um vídeo Como fazer um avião gigante Ok Tô no começo ainda Vai demorar umas 50 horas Eu acho Brincadeira Isso é só um negócio Pra vocês assistirem mais o vídeo Pra acabar Como vocês viraram? Meu Que chorei Que chorinha isso? Que chorinha? Ai, não sei falar Deixa 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 Eita Aonde isso tava aqui? Onde? Ixi Não sei onde tava Ah Eu disse Tudo Ai, meu Ai, meu Onde você tava Isso Não sei Os recursos aqui Assim Aí eu coloco Cara, eu perdi tudo Da minha vida A minha vida Detonou A minha vida Não Detonou Porque a sua Tá vivona Cadê a outra peça? Oh, cadê a outra peça Que eu ia usar Que você ia peidar, né? Tá Vai, tá muito devagar Essa montagem O pessoal vai ficar cansado Eu já dei Nossa, sério? Nossa Vou usar mais peça, cara Tem uma peça aí pra usar Mas é uma lagarta Nossa Não, faz para uma lagarta assim, ó Não tem mais partes aí? Tô terminando, gente Tá bom Não tô terminando quase nada Brincadeirinha Se faltar peça Eu vou montar algum negócio No próximo vídeo Não sei Se vocês quiserem Eu ensino como fazer esse avião aqui Ou um outro tipo, né? Só deixa nos comentários Ai, meu Tá difícil Nossa, isso aqui Ô, gravador O que isso tá parecendo? Tá parecendo um porco ou um avião? A lagarta ficou muito grande Tá parecendo um pássaro isso aí Não, o do Gustavo Não, o do Gustavo Ih, não tem aqui As asas Nossa, tem que construir mais pra frente As asas estão muito pra trás Muito pra frente Pronto, já terminei o meu Minha lagarta Ô, gente, isso aqui vai demorar muito Então, ó Assim que ficou meu avião Cara, ficou lindo E assim, minha lagarta Foi muito legal a brincadeira de hoje, hein? Pronto, agora foi Se vocês gostaram desse vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Tchau Dá tchau, Fê Tchau, Fê Tchau, Fê Tchau, Fê